Meu coração É feliz quando eu te vejo E nos meus olhos ficar sorrindo É pelas nuas raste seguir Mas mesmo assim Foges sem mim Meu coração Não sei porquê É feliz quando eu te vejo E nos meus olhos ficar sorrindo É pelas nuas raste seguir Mas mesmo assim Foges sem mim Dos lábios meus A procura de rosto É feliz quando eu te vejo Vem matar a sabaxia Que é predetora Com o coração Estou assim, meu amor Sei feliz Sei feliz É feliz quando eu te vejo 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 Obrigado.